E aí E aí E aí E aí E aí Eu trouxe pro Pro Vasco E tua bola E tua bola Não deixa o teu irmão pegar Não deixa o teu irmão pegar Chuta aqui pra mim Chuta aqui, não deixa ele pegar Caramba Caramba Pega minha bola Eu só vou tirar a bola mais uma vez e depois acabou o jogo Então eu vou pegar a bola pra cima Ah é? Ah é? Vai pegar a bola pra cima Não, não, não Cora, cora Cora Chuta aqui, também, chuta aqui Isso Pronto Como é teu nome? Eu? É? A Cássio E teu? Carlos Miguel Carlos Miguel e a Cássio, muito obrigado Valeu a partida de hoje Ou tá? É meu nome? Música